Eu acho impressionante isso. Quando eu ligo e tem gente, eu falo, gente, tem gente. Como vocês sentirem. Estou acostumada a te ver. Agora a gente já vai ter esse aparelho aqui. Aí eu fico por aqui, que daí eu consigo falar com vocês também. E como a câmera fica a terceira pessoa. Eu não fico ignorando. Acho que deu certo aqui. Ótimo. A Márcia não vai ver se está gravando ou não, então é bom. Equilibrou tudo aqui. Equilibrou. Que alegria a gente estar aqui. E tantas emoções acontecendo no dia. A gente que tentando comemorar uma parte daqui a pouco, uma coisa já muda de novo. Boa noite, Joana. Já muda de novo e a vida vai se atropelando e vai chegando. De uma forma muito urgente. Mas a vida sempre acaba falando para a gente que urgência não é pressa. Porque é pressa, Aline. Pressa. Pressa a gente vai no raso. Urgente a gente vai no fundo. E geralmente só com essa pressa que a gente tem vivido, a gente tem mantido coisas de forma muito superficiais. Então, para começar essa conversa de hoje, só atualizando, a gente chegou em Punha, estamos em uma pousada, continuamos lutando para conseguir viabilizar um destino digno para os mestres vizeiros. Soube de uma coincidência, nem comentei com as meninas, que foi tudo tão rápido agora, com o rapaz que está intermediando a negociação do que está acontecendo agora, que eu vou soltando em pequenas partes. E esse rapaz tem uma namorada, o nome dela é Caroline. E hoje, Caroline, eu sei que você pode estar aqui. E eu não tinha a menor ideia que uma zootecnista chegaria aqui para rezar. E muito menos que essa zootecnista teria ligação com uma pessoa. que está facilitando para nós uma nova chance para os mestres vizeiros. Essa foi uma das coincidências de hoje. Mas eu só deixo aqui as boas-vindas, obviamente, para cada um, para cada uma que está ouvindo. Mas para essa moça em especial, na zootecnia, geralmente o mestre animal, ele é um objeto, ele é um número. A visão do zootecnista é sempre para que haja uma produção melhor. para que aquele ser consiga produzir mais, para que ele dê mais lucro. Mas não necessariamente para resgatar. E a Caroline começou a se envolver tanto que eu soube hoje que ela já chorou muito aqui. Então, eu quero dizer que você, Caroline, que você se sinta abraçada na tua humanidade. que você se sinta não triste por hoje ter essas relações todas com o mestre animal, mesmo você já trabalhando, mas uma relação mais íntima. Que você não se entristeça na tristeza deles, mas que você faça algo para que eles jamais sejam tristes de novo. Você consegue, você pode. Essa foi uma das coincidências de hoje. Uma das, mas a gente tem muitas outras coincidências acontecendo. o nome da primeira resgatada do Vale da Rainha, Mestra Vaca, Lourdes, que é o nome da minha mãe. Então, a gente queria que fosse como uma representação da mãe divina e a mãe da gente sempre é um lugar que a gente louva tanto. Boa noite, Leila. Lugar, um espaço, um ser que a gente louva tanto. E a mãe do Vitor também. E a pessoa que está envolvida em solucionar isso, que está acontecendo agora, chama Lourdes. Quando eu estava agora numa reunião com o jurídico, que por isso que a gente atrasou, a gente chegou cedo em cunho, mas eu não sabia que a gente ia ter esse envolvimento com o jurídico ainda na noite de hoje. Parece que o dia não termina nunca, ele só começa, mas não termina. E aí, quando eu cheguei, teve uma dúvida no contrato e eu fui pegar uma matrícula de algo. Enfim, fui ver uma coisa dessa parte jurídica. e quando eu peguei, a nossa advogada, a advogada do Vale da Rainha, ela comprou um imóvel numa outra cidade, no Rio, no Rio de Janeiro. Ela comprou esse imóvel lá. E eu fui procurando, porque a advogada do lado de lá falou algumas coisas, enfim, várias coisas aconteceram. A história é muito longa, eu estou tentando recortar só para a gente chegar na coincidência. E aí, quando eu abro lá, no meio da reunião, eu falo, é a reunião? E eu falei, não é possível? Ela comprou essa advogada, que é nossa, que é também uma apoiadora e uma amiga. Ela comprou esse imóvel da filha de outra colaboradora e amiga. Sem saberem, sem se conhecerem, sem nada. E foi justamente esse o papel que veio à tona nessa situação. ontem, esses dias, a gente tem falado como a vida é bonita e hoje no carro, porque a estrada é longa, então deu para a gente falar de milhares de assuntos juntos. E uma das coisas tão bonitas é a gente perceber esse encantamento que a vida tem entrelaçando o nosso destino. É uma presença, a gente estava tentando colocar em palavras no carro, é como se a gente sentisse que a gente não vê que a deusa está sentada ao nosso lado, que o santo está sentado ao nosso lado, falando, não desiste. A gente não vê o mestre soprando no ouvido, falando, não é por aí, não é por aí, não é por aí. A gente não vê nada disso. A gente, com um pouco de esforço, escuta. Mas aí tem momentos quando, de novo, a teia da vida se revela à nossa frente que a gente vê que eles sempre estiveram ali. Eles sempre estiveram falando, olha, por aqui, por aqui, por ali, e eles vão criando conexões. E além das conexões e dessa teia gigante, também tem um momento, onde isso tem a ver com o tópico de ontem de humildade, onde a gente se vê muito pequeno. Pequeno no sentido de olhar, uau, olha quanta coisa existe além de mim acontecendo nesse momento que eu não tenho a menor ideia. Só que, ao mesmo tempo, isso também coloca para nós que, embora a gente seja muito pequenininho, insignificante, cada um de nós, enfim, olha o tamanho do universo, insignificante, cada um de nós. essa insignificância não torna a gente menos amado. É quase uma contradição. Não é assim? Vamos, gente, Aline. É quase uma contradição, porque você diz assim, sou tão sem importância, quem vai me amar? Sou tão sem importância, imagina, acabou tudo. Só que, ao mesmo tempo, toda a vida está se movendo por você, por você, por você, por nós. e isso causa uma beleza tão grande porque eu falo, nossa, eu sou tão pequenininho, eu sou tão insignificante, eu sou, e a vida está, como o Karpka dizia, rolando em êxtase aos teus pés. Curiosamente, eu sou o tempo inteiro. E a gente, na nossa cegueira, na nossa insensibilidade, no nosso egoísmo, a gente quer ver o milagre posto na nossa tempo, só que a gente não consegue ver esse milagre que vem em nuances por trás do pés. Então, de novo, embora seja um lugar onde a gente se sente muito pequeno, muito pequeno, nem por isso a gente deixa de ser muito amada, muito amada, porque a vida está movimentando o universo inteiro a teu favor, a favor dos teus sonhos, a favor do que vai no teu coração, a favor do que faz teu coração vibrar e do que faz através de você, de você, de você, de cada um, de cada uma, que torna um veículo, que melhora de alguma forma o teu espírito na travessia, mas sem desejar, sem deixar de mudar o que está em volta de você, melhorando também. Então, é como se a vida dessa forma fizesse de duas maneiras, falasse, cresça, amadurece, evolua, e no trajeto, deixa isso aqui um pouco melhor. Aí, outra vez, vendo uma coisa dessa, como que você não se emociona, mesmo quando as coisas dão errado? Mesmo quando você está pronto para comemorar e de repente tem outra curva fechada? Como é que eu vou me apavorar quando a gente olha para tudo isso e vê que quem está pilotando essa nave conhece muito mais de voo do que a gente e já provou que está ali? Então, como é que a gente, de novo, porque mesmo as coisas dando errado, não é que não tem piloto. A nave está voando e com um baita de um piloto. Ela está sendo pilotada por uma mãe divina, por um pai divino, por essa espiritualidade que guia a gente. É que vai ter medo do quê? Do que que tem medo? Tem que pegar o medo, esquecer do medo. Esquecer da insegurança. Tem que se entregar para isso, para essa força que a gente não vê o rosto de novo. Porque você não olha e diz, eu te conheço. Você não vê o rosto. Você sente a presença. E essa presença termina se fazendo tão forte que mesmo que você não enxergue e nem consiga provar para outro que essa presença está aqui entre nós, você não consegue duvidar dela. E quando isso acontece, aí você já não precisa de uma prova. você não precisa mais ter segurança que se você mudar você vai encontrar tal coisa. Eu dou esse passo, mas eu tenho que ter certeza que você não precisa mais. Porque você viu quem está pilotando. Você sentiu a presença. E embora seja muito tentador querer entender tudo, de verdade, quando o coração fala, não tem dúvida. Quando a mente fala, ha, 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 já pergunta quando o coração fala não existe medo então se a gente se guiar pelo coração e se guiar permitindo a entrega para essa presença não vai ter medo e não vai ter pressa é no seu tempo não é alguma coisa que a gente consiga dizer vai acontecer de hoje para amanhã vai acontecer no dia da data que está firmado no contrato, não não vai acontecer assim vai acontecer do jeito que uma força maior que entende todo o voo vai determinar e aí a gente entende que a pressa que a gente teve para fazer o que que fosse era uma pressa que transmitia para nós simplesmente uma busca do ego de querer passar rápido pelas coisas de chegar rápido o ego é louco para chegar rápido chegar primeiro então o ego adora adora mas aí a gente tem as pessoas que não vão tão rápido a gente tem as causas que não vão tão rápidas não é assim? a gente queria tanto que as coisas fossem mais rápidas que daí a gente sofria menos a gente percebe que essas outras coisas e pessoas quando elas estão guiadas por isso ou movidas por isso elas vão no tempo disso isso que não tem nome sem qualquer tipo de intervenção do que a gente quer sem qualquer tipo de orientação a gente não consegue interceder a gente só consegue viver e aí a gente nota que nessas coisas e nessas pessoas nesses planos nesses projetos nessas causas não existe pressa pressa do ego existe um senso de urgência apenas isso leila com dificuldade de entrar aqui está tudo será que ela está com o link certo? bom, devia estar porque a gente mandou um outro link do Mahabharata será que confundiu alguma coisa? mas o link é o mesmo e está sem sala de espera então vamos torcer para que ela consiga entrar então minha gente querida eu quero perguntar para nós quero perguntar para o nosso coração quero perguntar lá dentro se a gente tem vivido com pressa ou se a gente tem vivido com urgência a pressa causa ansiedade quando é que vai acontecer? a urgência ela destila o tempo que as coisas levam a favor de quem vive essa demora provocando aprendizado provocando profundidade provocando uma sensação que até aquela demora foi fruto de uma mãe de vida foi fruto de alguém que intercedeu porque aquela demora tinha um propósito e o propósito não é necessariamente a gente chegar mas a gente viver cada um dos passos até lá a gente precisa conscientizar mais e mais que a vida não é esse lugar esse ponto aonde a gente chega não existe chegada existe todos os dias se entregar todos os dias confiar todos os dias não ter pressa e não perder o senso de urgência se a gente só tem pressa de novo vai ficar no raso tudo muito rápido a gente não assimila a urgência faz com que a gente olhe para dentro com que a gente perceba mais e mais que o tempo não é nosso e o tempo que as coisas duram é o tempo que a gente precisa para aprender dessas coisas está sendo dado para nós não está sendo roubado de nós quando a gente tem pressa dá a impressão que está roubando o tempo da gente se a gente se atrasar um pouco ali e na verdade quando a vida faz no tempo dela não no nosso o que ela está dizendo é que através daquele tempo maior algo se ensina através daquilo e se a gente não confia aquele tempo de espera parece um martírio porque afinal de contas o ego quer chegar e o ego não consegue entender que não tem chegada que é todo dia todo dia viver o que existe para viver evoluir o que existe para evoluir então cada um pode ter sua pressa cada um pode ter o que quer que seja a chegada é a partida a gente está vendo isso nessa travessia partir é chegar chegar é partir que pressa por que correr tanto se na hora que você pegar uma saneta da porta de saída você vai estar na porta de entrada e já vai outra vez agora e se não fosse tão importante a porta de saída a porta de entrada e a gente simplesmente se satisfizesse na caminhada na jornada nos aprendizados nas coincidências que acontecem nessa grande teia onde de novo a vida diz você é insignificante e quando a gente diz eu sou insignificante vem a vida e diz eu te amo tanto que eu fiz tudo isso aí como que a gente vai olhar pra essa vida e ter algum tipo de desconforto Leila conseguiu entrar como é que a gente vai ter algum tipo de desconforto com essa vida quando a gente percebe que quando ela diz que a gente é pequeno ela quer mostrar pra gente o que a gente falou ontem ela quer que a gente aprenda a ser humilde e aí quando a gente tenta cair da humildade pra humilhação ela levanta a gente e diz eu te amo eu te amo exatamente como você é e eu te provo porque olha só tudo que eu fiz na tua vida sem nenhum reconhecimento sem qualquer alarde eu fui colocando pessoas, situações pistas e você foi seguindo seguindo serpenteando organicamente achando que as coisas estavam acontecendo de uma forma que não tem explicação eu não vejo sentido nisso e ali estava a mão do divino ali estava todo o tempo uma direção em todo o processo um ensinamento ou um aprendizado ou aonde a vida te demorou pra chegar no que seria uma nova partida será que ela não te ensinou ali? será que se você tivesse chegado na velocidade que você queria você teria sabido das coisas que você sabe hoje? se a vida está destilando a gente está tirando de nós o nosso melhor não tirando da nossa vida o nosso melhor tirando como se a gente fosse transpirando da gente o nosso melhor porque é isso que acontece nos desafios é isso que acontece quando as coisas não vão do jeito a gente a gente ou fala pra gente que diz era um capricho não vou querer essa mudança não vou querer esse caminho não vou querer ir por aqui isso dá muito trabalho não quero isso a gente pode falar isso e daí a vida vai provar pra gente que a gente ainda é imaturo que a gente não está pronto pra uma causa que a gente ainda não está pronto pra um propósito ou pra um sonho cada vez que a vida bate você fica eu quero o que eu sei daqui eu não saio aí a gente vai percebendo que aquele tempo não foi um tempo de apanhar foi um tempo dela tirar da gente outra vez fazer a gente suar o nosso melhor e o curioso é que na chegada que é a partida quando a visão se torna clara depois do vivido só existe gratidão nada só gratidão porque se vê o que se aprendeu e se vê o que se cresceu se vê que não se seria quem se é se não fosse aquela experiência da demora se não fosse aquela experiência que o tempo não é nosso é aqui sempre sentir o tempo da semente sentir o tempo da terra sentir o tempo da vida quem já engravidou aqui não conseguiu parir a própria criança quando quis e sim quando a criança a vida quis e aí você teve que querer pra apoiar a vida mas não é algo que se faz sozinho a vida também não se faz sozinha tem o teu sonho mas tem do outro lado de lá quem sonha através de você e quem plantou aquele sonho no teu coração pra que você manifestasse os sonhos do divino quando tudo isso acontece a gente outra vez a gente vê o sonho e fala é por aqui que eu vou e a gente quer ir outra vez com pressa mas os sonhos do divino que o divino sonha através de nós tem o tempo deles pra serem concretizados e na concretização desses sonhos todos é a gente que acorda o sonho é como se o sonho fosse usado não só pro benefício do outro de novo mas porque o benefício é sempre um lugar onde você evolui e é onde através de você outros evoluem com pressa não se chega aí não é com pressa é com tempo é com respiração é com entrega é compreendendo através de sensação é vendo com os olhos fechados é se tranquilizando quando as coisas não são do jeito que a gente quer treinando outra vez a nossa humildade como a gente viu ontem é a gente deixando ir pra saber que deixando ir consegue chegar porque é assim que é dito que tem que ser em liberdade e não amarrando e o que a gente quer também é livre e tá procurando a gente então não adianta quando a gente vê uma parte disso querer agarrar e sim solta solta de tal forma que volte volte parecendo algo novo e na verdade é só o que cresceu nesse tempo de demora aonde não era o tempo que crescia mas a gente se a gente quisesse as coisas e imediatamente recebesse será que elas teriam o mesmo valor será que nós seríamos os mesmos parece que toda essa demora é uma gestação nossa pra gente não esquecer que de novo é urgente quando a gravidez se demora mesmo assim o bebê não deixa de se desenvolver assim é cada um de nós agora a pressa a pressa pode interromper e cada um se dê a luz e a gente precisa se dá a luz a gente precisa do nosso tempo pra isso e do tempo dos nossos sonhos também outra vez quando a gente vê quando por fim a gente enxerga a gente quer pra hoje a gente quer resolver logo afinal de contas eu quero daí ir pra outro lugar ir pra outro lugar e pra outro lugar e se em vez da gente fosse da gente imaginar subindo escada toda hora indo pra outros e outros lugares e lugares e lugares por que a gente não imagina em vez de subir essa escada a gente simplesmente andando em frente onde cada passo traz pra nós o que precisa ser que pra concluir essa vida não é pressa que vai fazer a gente ser realizado mas um senso de urgência que a vida é urgente se a gente tiver pressa pra aprender muito facilmente a gente pode pensar que a gente não vai aprender tanto quanto a gente poderia agora se a gente tiver um senso de urgência a gente vai acessar outros lugares desses estudos que são aprendizados nossos que necessitam se realizar é necessário calar um pouco a mente pra que a pressa não deixe com que a gente absorva a paisagem e as paisagens são tão bonitas e as paisagens de novo como esse universo já mostrou são pra nós também e à medida que a gente realiza a beleza dessas paisagens é algo natural que a gente preserve essas paisagens pra outros caminhantes agora com pressa que valor tem aquela paisagem nem via paisagem eu não preservo nem pro outro agora quando eu paro observo quando eu valorizo o outro enxerga através de mim também e aquele passo do caminho começa a ter também sentido pro outro que deixa de se apressar pra que tanta pressa se a gente continua perdendo tempo cada vez a gente cria aspectos na nossa sociedade pra conseguir fazer as coisas mais rapidamente pra viver sem tempo que lógica é essa por que que eu sinto tanta pressa se eu ainda assim não consigo ter o tempo que eu gostaria talvez porque eu perco o tempo e se eu sentisse que a vida é urgente eu não perderia um ciclo eu não deixaria que nada me escapasse eu valorizaria cada nuance da paisagem cada passo do caminho cada espera do que é urgente eu simplesmente não olharia e diria isso não tem significado nenhum porque eu tenho pressa porque eu não vejo porque eu não sinto porque eu não entendo e aí mudando essa percepção de tempo a gente começa a aceitar os nossos tempos não só pra aprender mas pra concretizar os sonhos pra concretizar os chamados eu tenho certeza que a gente nesse grupo de rezadores e rezadoras tem muitos sonhos que são sementes no nosso coração da divindade sonhando através de nós e a gente quer que isso aconteça muito rápido mas é urgente não tem pressa e quando é urgente pode levar mais tempo do que a gente gostaria que levasse pode levar muito mais tempo mas o fato é que esse tempo tá madurando a gente madurando o sonho e preparando outros que possam receber também preparando outros que possam ver preparando outros que possam sentir outros que possam se beneficiar então eu venho aqui hoje pedir pra gente respirar fundo e se tranquilizar o que é teu dizem por aí também tá te buscando não precisa ter essa pressa de encontrar vai chegar respira porque vai chegar a mudança que você quer vai chegar com teu esforço vai chegar com os teus passos firmes é inevitável mas leva tempo e se você tiver muita pressa nesse processo você vai perder muita coincidência e muita beleza que a vida tá preparando como se ela estivesse tecendo tecendo cada um dos fios pra você naquela coxa de retalhos que a Beste falou outro dia a gente não vai perceber toda essa beleza e tem muita beleza aqui e agora quando a gente percebe de novo é como se a vida sussurrasse no nosso coração eu fiz tudo por você e a gente olha lá pra trás a gente lembra da pessoa que talvez nem lembre da gente mas que falou alguma coisa e aquilo é isso é isso que eu tava buscando e a gente achava não que era só nossa era uma impressão qualquer coisa gera a vida lá falando aqui só que a gente outra vez quer pressa quer realizar quer ser agora as coisas levam tempo e tudo bem porque a medida que elas levam tempo elas vão tirando outra vez o melhor de nós colocando pra fora o melhor de nós fazendo com que a gente mesmo conheça o nosso melhor apresentando a gente pra gente se a gente tá pronto pra viver algo assim ou ser só um capricho um capricho quando vem a dificuldade a gente fala por causa de capricho só capricho agora quando a gente verdadeiramente tem algo no nosso coração pode mandar o que você quiser a vida pode mandar pra você o que ela quiser você sai do lugar não e as vezes leva tempo pra que a gente amadureça o quanto a gente tá disposto a perder a deixar ir pra aquilo se manifestar pra que a gente compreenda que parte do nosso sonho envolve um romantismo e a vida precisa tirar esse romantismo da gente e pra isso ela não tem prece porque ela sabe que é urgente que a gente entenda aquilo a prece é só nossa não é da vida olha as paisagens olha o fim do dia hoje na estrada no momento que a gente parou o sol estava a se pôr eu estava ali pensando com tanta coisa acontecendo nesse mundo e esse cara não muda a velocidade é óbvio que a gente sabe que não é ele que tá se mexendo mas enfim a gente olha é tanta beleza e fala se a gente se conectar com os ritmos da natureza a gente vai perceber outra vez que essa pressa é do ego e que a gente tá buscando essa pressa pra ter mais tempo e a gente não sabe o que fazer com esse tempo porque a gente não aprendeu a contemplar a gente não aprendeu a ver a gente não aprendeu a viver esse momento a enxergar as coincidências a ver tudo isso que se apresenta pra nós de uma forma tão bonita tão encantada tão mágica e quando de novo a gente consegue por graça divina ver porque daí esse mistério vem e coloca como se rasgasse um véu na nossa frente e a gente fala vi agora agora eu entendi pressa a capa porque não importa se a gente vai chegar ou não quando a gente vai chegar ou seja a gente já sabe que chegou chegou aqui naquele diálogo de Indra pra quem escutou no sábado tem um momento que Indra diz que você pode perder você pode ganhar não é o ponto é lutar a partir da hora que já chegou no coração já aconteceu a manifestação é indiferente já chegou no teu coração você já sabe agora é tempo e esse tempo não é nosso é da vida é o tempo que a vida leva pra mostrar algo pra colocar algo pra nós não é nosso esse tempo pra simplesmente trazer isso pra cá mas já é teu se você viu e em tempo vai chegar então eu deixo aqui só não precisa dessa prece acalma teu coração os teus sonhos o que você viu pra você estão te esperando eles só precisam que você não mude o curso que você não desista a medida que as dificuldades acontecem à medida que o tempo não é o teu à medida que a vida diz é do meu jeito e não foi foi isso que o mestre deixou e pensa bem gente se o mestre falou naquele momento pedindo misericórdia pai me abandonaste tem uma fala dele muito forte nesse sentido muito forte pra que ele depois se retomasse se dissesse é a tua vontade não é a minha quem dirá a gente tão iludida quem dirá a gente aqui quem dirá a gente se a gente pudesse entregar por exemplo que eles deixaram pra nós e compreender de novo a gente viu o sonho já foi colocado você sabe que aí não é o seu lugar você sabe aonde teu coração quer te levar você sabe qual é o caminho você tem a pista você tem a direção agora percorre o caminho no tempo que demore pra esse caminho se percorrer mas não é no teu tempo no meu tempo não é é no tempo da vida e esse tempo da vida é muito bonito porque vai mostrar as nossas estações porque vai amadurecer a gente porque vai trazer beleza pra nós e aí como não ser reverente dessa vida e outra vez como não acreditar nessa vida como não confiar como não se entregar pra essa vida se ela tá dando tanta demonstração o tempo inteiro pra ela tá com a gente então o que você tem aí o que foi revelado pra você é ter só não arrede o pé do caminho agora o fato de você ter visto de você ter recebido o chamado não diz que vai acontecer no teu tempo então não tenha pressa porque o que a vida tá fazendo você esperar ela tá cuidando de você o que a vida tá dizendo não é agora ainda ela tá criando essa teia ela tá tecendo uma teia em volta de você pra quando de fato aquilo acontecer aquilo que já é teu acontecer nesse mundo você não deixe ir como a gente já deixou-se ir tantas vezes pelo caminho porque eu não tava atenta não percebeu o que a vida tava dando não percebeu o que era presente então agradece que não é no nosso tempo agradece que é no tempo dela e que ela vai revelar coisas a cada minuto então se a gente não reclamar se a gente não arredar o pé do caminho se a gente se entregar até a nossa pressa vai embora e a gente vai viver também menos ansioso porque afinal de contas a gente não vai ter essa pressa pro futuro porque não é eterno agora já é você só precisa aceitar aceitar que já é mas a manifestação leva tempo e até que se manifeste se concretize a vida tá cuidando de você e tá cuidando de mim tá fazendo a gente crescer tá lapidando a gente forjando como alguém colocou forjando a gente pro que há de chegar nessa terra que já chegou ao nosso coração talvez nesse percurso toda a vida pergunte se realmente a gente tá disposto se realmente a gente quer aquilo até que ponto a gente consegue ir confiando sem abandonar sem reclamar até que ponto se a gente prestar atenção a gente vai ver que essas respostas não é a gente dando pra elas é a vida revelando a gente pra gente e quando a gente consegue se ver é como se a gente iluminasse as sombras a gente cresce a gente sobe a gente é maior e eu não sei exatamente o que é a vida que é dos nossos sonhos ou dos nossos propósitos porque os nossos sonhos nossos propósitos de novo sonhos foram ela plantando na gente esses sonhos os propósitos não são nossos talvez que ela de fato queira é só que a gente cresça porque os propósitos se cumprirão através dos veículos em tempo e enquanto a gente acessa e vê o que ela quer ela sabe que vai acontecer e ela vai fazer acontecer só que ela quer pra nós também quer que a gente cresça quer que a gente evolua quer que a gente sirva quer que a gente possa se despedir daqui diferente de como a gente chegou aqui e de repente na trajetória já falou alguém por aí ter tirado pedras removido pedras e plantado flores é muito mais bonito quando não tem pressa dá pra admirar paisagem dá pra perceber cada presente dá pra notar que a vida tá cuidando dá pra ter paz o que vale ter um sonho e não ter paz que propósito é esse que anuvia a mente que perturba que propósito é esse essa é uma intervenção do ego no propósito o propósito vem pra fazer a gente crescer o propósito vem pra colocar valor na nossa vida e não tensão doença somatização o propósito diz pra que o ego da gente fique pra fora e que o nosso espírito caminhe o caminho sobre pressa e sobre urgência eu agradeço pelas reflexões de hoje que a gente possa a partir daqui viver com essa respiração mais profunda olhando as coisas com esse tempo delas e não com o nosso e sabendo que outra vez o que a gente viu já é nosso no tempo do mistério o nosso comprometimento é não arredar o pé do caminho só isso e antes que a gente reze vocês imaginam se a gente viu um lugar onde as pessoas possam ser atendidas mas imagina que as pessoas não tivessem visto que elas podiam ser atendidas ali o que eu estou querendo dizer é que não é só sobre nós é sobre quem vai se beneficiar através de nós o tempo não é só pra um o tempo é pra cada um dos envolvidos é um alinhamento de vários simultaneamente e se a gente não interferir a vida vai fazer o que a gente precisa ter é só um senso de urgência que aquilo precisa ser feito então se eu desviar o caminho eu vou atrasar agora se eu tiver pressa eu vou sofrer então se mantém com firmeza e há de chegar e cada hora que o coração tremer cada hora que o coração quiser reclamar cada hora que o coração quiser amaldiçoar lembra que a vida através disso está te ensinando alguma coisa e te dando alguma coisa muitas vezes que a gente não consegue ver e que em tempo de novo chegando do outro lado e olhando pra trás a gente realiza que foi só presente só graça só benção e tudo que fica outra vez é gratidão muito agradecida gente por esses momentos com vocês quero comentar aqui agora acabei de lembrar no meio de tudo essas reflexões coloquei no grupo mas a gente acaba trocando várias mensagens na sexta-feira na nossa penúltima oração dessa travessia Sat que é uma pessoa muito querida vai falar sobre amor pequeno amor grande ele vai participar trazendo a reflexão e fazendo as orações com a gente então sexta-feira às nove horas e eu fico muito feliz dele ter sempre essa disposição pra vir colocando a intuição dele colocando a presença dele colocando a energia espiritual dele aqui pra nós que também é regida por mães divinas Sat também é um ser regido por esse feminino eu tenho certeza que ele vai conseguir penetrar na gente também nesses lugares que estão sendo trabalhados aqui desse feminino não importa que gênero que a gente se determine ou se diga que é então é isso então é que a gente possa estar reunido reunido ali e que seja muito vibrante pra cada um pra cada um e no mais de novo urgência não é a pressa pressa é do ego urgência é do espírito veja quem está vivendo a tua vida coluna ereta fechando os olhos respirando conscientemente e já sentindo a força do campo que imediatamente se levanta abraçando acolhendo vibrando aquecendo o corpo provocando sensações quando se sofre se tem pressa pra acabar o sofrimento a questão toda é que viver não é um sofrimento portanto através da tua respiração leva calma pro teu coração porque muitas vezes o que se chama de sofrimento é só o tempo entre a semente e o fruto respira portanto compreendendo se esse momento da tua vida se esse momento da tua vida é de semeadura se esse momento da tua vida é de colheita interiorizando que cada tempo que cada tempo é sagrado que até a pressa tem propósito um deles talvez o maior é deixar de ter pressa respira e traz pra você a tranquilidade de quem realizou que não tem o tempo mas que é tido que é tida pelo tempo quando a vida vira um sofrer porque o tempo é demorado entre o que se veio e o que se realiza viver a dor por outro lado quando se realiza que o tempo entre o que se veio e o que se concretiza é ensinamento é amadurecimento é providência viver é uma dádiva realiza no teu coração que o teu propósito o que você viu como teu teu caminho é um caminho de libertação pra tua alma pro teu espírito e nunca há algo pra te aprisionar pra te levar pra distante de você o teu propósito aproxima você de você o teu ser real aonde essa realidade é a própria realidade verdadeira do divino onde não existe diferença entre quem sonha e o sonho e quem realiza se conecta nesse ser real em respirações profundas tranquilas e calmas removendo assim nesse instante da tua mente a ansiedade tudo tem o tempo certo e essa ansiedade deixando a mente espaçando os pensamentos vai abrindo um caminho interno e sereno certeiro pro coração aonde o coração pode ser ouvido e quando o coração fala ele percebe o propósito ele percebe a intenção ele percebe a vida a ansiedade traz sofrimento traz dor a ansiedade aliada a pressa rouba de cada um e de cada uma de nós a beleza do caminho a cada passo realiza tudo o que o universo fez para que aquela conjuntura cósmica estivesse na tua vida ensinando limpando purificando usando você para o aprendizado dos demais e realiza que se você tivesse passado por ali com pressa não só você eu não teríamos aprendido mas tampouco teriam sido usados para o aprendizado dos demais e com a ansiedade deixando a mente com essa clareza chegando ao coração se abre um portal de sabedoria e o ponto entre as nossas sobrancelhas a nossa terceira visão vibra como se as células do nosso corpo físico se alegrassem por por fim enxergarmos por por fim vermos por por fim realizarmos que a vida é maior que cada um de nós que cada um de nós e percebendo a mente que se acalma o propósito que vem para curar e jamais para adoecer o caminho que se abre a cada passo a cada instante a cada respiração a pressa vai nos deixando porque a dádiva é saber a direção e essa dádiva cada um cada um essa dádiva você já recebeu agradece no teu coração conhecer a direção e invoca no teu coração a confiança necessária para percorrer o caminho para chegar nessa direção e destino que é ainda assim ponto de partida para novos destinos e novas peregrinações e realize a importância da tua jornada e não da chegada porque dessa forma aqui e agora tudo já é já se faz pleno se encontra pleno é e dessa forma agradecendo e dessa forma em paz e dessa forma com tranquilidade compreende que não existe motivo para sofrer até que se realize o que teu coração vê não existe razão para frustração mesmo se as coisas aparentemente não deram certas porque fazia parte do plano que elas não tivessem sucesso naquele ponto da jornada e confia de tal forma que não haja dúvida e assim a mente serena sem duvidar mas sempre questionando assim a mente serena sem ansiedade sem pressa mas com urgência assim dessa maneira o coração por fim manifestando através de sensações verdades que sem que você possa explicar revelam para você o próximo passo e não a senda inteira do teu caminho caminha confiando caminha em paz caminha sereno caminha sereno você já recebeu a dádiva você sabe para onde ir e tendo acessado essa verdade no teu coração e tendo acessado essa verdade na tua mente e tendo descido dos pontos mais altos e elevados de um grande mistério a sabedoria ainda que em nuances e vislumbres a tua consciência com a tua coluna ereta com a tua respiração tranquila realiza que esse campo está repleto de seres que a cada passo que a cada passo da tua jornada te cuidam te olham te amam e cada um deles agora segura tua mão abraça você limpa o teu coração purifica o teu coração faz com que você se sinta mais leve derruba os fardos dos teus ombros o peso que o propósito erroneamente parecia impor sobre você e esses seres giram ao teu redor e esses seres descarregam você dos ombros para as mãos da cintura para os pés esses seres olham e enxergam o teu coração o que existe dentro dele e suavizam a jornada esses seres acalmam os pensamentos e você se sente cuidada amparada rezada vista visto e em paz quando tudo isso é realizado na presença desses seres não existe mais medo medo que o propósito não seja realizado não existe mais pressa para chegar sabe-se lá onde para se perder mais tempo no caminho não existe nada disso existe apenas um senso de paz de amorosidade de acolhimento e tudo isso preenche você de tal maneira que outra vez não existe mais aqui espaço para o medo para resistir para não se entregar e esses guias perto esses guias também vão limpando as tuas costas do mesmo jeito que eles fizeram a tua frente dos ombros para as mãos nas tuas costas eles vão dos ombros para a cintura e da cintura para os pés e você percebe que você é protegido e protegida e que nada vai te acontecer esses seres manifestos nesse campo no teu coração permitem que aqui invoquemos todos os demais seres que podem auxiliar nesse momento para que esse campo chegue até onde sequer conseguimos alcançar a visão vibrando através de nós pela graça e pela bênção dos seres que trabalham nesse campo seres das alturas falanges espirituais guias e mentores aqui e agora nesse momento presentes que possam reverberar através desse campo para os seres que com pressa tentam vencer a travessia para chegar do outro lado da margem do rio da vida sem realizarem que precisam entender a caminhada e sendo acometidos pela energia desse campo de repente param olham em volta e olham dentro aqui são invocadas as pessoas pessoas especialmente encarnadas nesse momento que acordam já atrasadas que ao final do dia ainda tem tanto para se fazer não porque trabalham e servem mas porque tem pressa e tendo pressa não realizam e tendo pressa não se envolvem tendo pressa não se relacionam tendo pressa não mergulham tendo pressa estão superficial e no raso aqui são invocadas especialmente as pessoas que sentindo essa ansiedade que sentindo essa pressa essas pessoas atormentadas e perturbadas pela própria imposição delas sobre como a vida deveria ser inclusive cogitam o fim da própria vida aqui são invocadas as pessoas encarnadas nesse momento que tem a depressão acenando o pânico acenando aqui essas pessoas são invocadas para que possam ser trabalhadas pelo campo e pelos seres que trabalham nesse campo para que sejam acometidas nesse momento por um susto cósmico aonde de repente possam respirar e perceber que estão sendo cuidadas vistas e percebidas e que tudo está em paz e dessa forma aqui também são invocados os espíritos as falanges espirituais que trabalham nesse momento com esses seres tentando acalmar a mente acalmar o coração especialmente encarnados aqui também são invocadas as falanges espirituais que trabalham com os seres em travessia para que esses consigam compreender que ainda que o corpo físico não mais faça parte da trajetória deles a mente ainda é e que é necessário trabalhar nessa mente para que ela encontre paz não importa se encarnada ou em travessia portanto com invocados desencarnados com esse estado de espírito portanto aqui invocadas as pessoas encarnadas nesse estado de espírito pessoas que nesse momento estão entregues a medicamentos por não conseguirem deixar a pressa de viver a pressa que gera ansiedade que adoece aqui são invocadas essas pessoas para que sejam acometidas de novo por esse susto cósmico que as tire que atire cada uma delas desse pavor interno desse terror interno dessa perturbação interna e dessa maneira com esse campo sendo trabalhado pelas egrégoras e falanges dos que aqui estão por esse campo irradiando para essas pessoas especialmente pessoas espíritos encarnados como pessoas com a mente anuviada pela pressa pela ansiedade pela depressão e pelo pânico pelas falanges que trabalham com essas pessoas por esses desencarnados também essas falanges com todas essas invocações daqui irradiamos uma vibração de paz que mesmo sendo pacífica é intensa e convida cada um para se firmar para sustentar a intensidade sem medo com entrega e firmeza porque o divino vai trabalhar através de cada um na medida que cada um se trabalhar para aceitar a força do divino portanto te firme e permita que haja o divino através de você e que esse divino haja através de cada um de nós sentindo sentindo centrando respirando se limpando purificando e vibrando essa purificação da mente e do coração dos seres e o apoio espiritual dos que caminham nessa terra e além para operar milagre da misericórdia divina na vida dos seres dessa forma que rezamos com com a a a a a Sinta o campo cuidar de você e cuidar de outros através de você. Obrigado. Confia em entrega e recebe o abraço do Divino e doa o abraço do Divino. Nada vai me acontecer Sou protegida e sou guiada por Obaluayê Nada vai te acontecer És protegida e bem guiada por Obaluayê Minha alma canta Envolta em seu aprendizado E as palhas vão caindo purificando o coração Meus pretos velhos vivem sempre ao meu lado dando seus nobres conselhos E doando suas mãos Vovó Maria não me deixa duvidar E Pai João vem do alto me benzer Eles me cruzam sempre dos pés à cabeça As sete voltas na coroa De Nanamburuquê Nada vai me acontecer Sou protegida e sou guiada Por Obaluayê Nada vai te acontecer És protegida e bem guiada Por Obaluayê Que cada um e que cada uma receba suas curas E que cada uma seja instrumento para a cura do irmão E que todos os espíritos que são médicos E que trabalham para a cura planetária Curando indivíduos Possam ser recebidos nesse campo E que assim que a cura da ansiedade A cura do pânico A cura da depressão A cura da pressa Cheguem a corações abertos E irradiados daqui A outros corações Que a pressa termine Que ela seja agora queimada na chama do próprio coração Oắng A persone A A A A gente vai fazer o mantra para Shiva E hoje que eu tenho Duas pessoas comigo Elas vão também junto comigo Mantrar Exponenciando a voz Que essa voz vibre para vocês E através de vocês também Shiva, 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 Shambho Shiva, 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 Shambho Shiva, 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 Shambho Shiva, 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 Shambho Mahadeva, Shambho Mahadeva, Shambho Mahadeva, Shambho Mahadeva, Shambho Shiva, 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 Shambho Shiva, Shiva, Shambho Shiva, 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 Shambho Shiva, Shiva, Shiva Shamba Mahadeva Shamba Mahadeva Shamba Mahadeva Shamba Mahadeva Shamba Shiva, Shiva, Shiva Shamba Shiva, Shiva, Shiva Shamba Shiva, Shiva, Shiva Shamba Shiva, 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 Shamba Mahadeva Shamba Mahadeva Shamba Mahadeva Shamba Shiva, 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 Shamba Shiva, Shiva, Shamba Shiva, 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 Shamba Shiba 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 Shamba Mahadeva Shamba Shiba 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 Oлавaraba Shiba 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 Shamba Shiva 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 Shamba Shiva Shiva Shamba Shiva Shiva Shamba Mahadeva Shamba Mahadeva Shamba Máhadeva 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 Shamba E a chama arde. E a força desse Shiva vem trazendo renovação. E esse Shiva Shambu vai queimando a ansiedade. E esse Shiva Shiba Shambu vai tirando a pressa. E a pressa desaparecendo. E a paz implanta. E o novo chegado. E a bênção sendo vista. E a boqueira do coração do Shiva. E os seres do espaço crescendo. E fazendo o trabalho. Abrindo os caminhos. Producando a renovação. Fazendo com que a purificação se contesta. Fazendo com que os seres sejam impactados. Fazendo com que virgões cheguem ao coração. pra que você saiba o teu caminho. E jamais duvide. Shiba Shiba Shamba Está achando agora a teva não se apaga. Está achando o teu coração ardendo e liberando. Em você. É essa luz. É essa que é a querida. É essa que briga. É essa que se curou. O bardziej da Rua. 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 com a chama acesa do próprio coração tendo queimado em si as próprias impurezas e vibrado o suficiente para que através de si a graça chegue a incontáveis seres a que se compromete cada coração se assim falar ao âmago profundo a que se compromete cada coração a manter essa chama seu a guardar essa chama a proteger essa chama a oferecer a tua chama para o mundo para os seres para o bem para o reto para o dharma inspirando expirando as palmas juntas namastê abrindo os olhos muita gratidão vamos colocar aqui a gratidão para o foro gratidão a ver gratidão a amar e com isso aqui também ganhamos um olhar de como será sábado mantrando todo mundo no mesmo canto e da força e da força que isso tem e outra vez a força nossa é a força da nossa união para a gente continuar unido é preciso lembrar que a gente é ser humano buscando chegando se curando e essa humanidade é que dá força é a plenitude que dá força e não a perfeição que a gente possa continuar realizado humano que a gente possa cantar junto na vida que a gente possa se lembrar disso para que a nossa força em união seja imbatível e assim o que a gente sustenta também será imbatível muita gratidão por esses momentos até amanhã namastê não que ela não